Quem souber a letra pode cantar! Eu não quero Eu não quero Eu não quero kommen todas as me Eu não quero quente eu V droga V desl 팔� AK V é reforma O que é isso? O que é isso? O oh oh Complexo Can't you say it on? Chase it Assassins Can't you play today A break, a break A break, a break A break A break O que é isso? O que é isso? O que é isso?